Vamos conhecer um lugar onde o contato é direto com a natureza. Esse é o Vale das Cachoeiras, em Bananal, no estado de São Paulo. Bananal fica no Vale Histórico Paulista e é recheada de história. Já foi uma das cidades mais ricas do Brasil. E aqui também possui muitos lugares de natureza e paz. Hoje vamos conhecer o Vale das Cachoeiras, na Serra do Rodriguinho. Então, vamos pegar a Estrada da Bocaina e vamos entrar nesse desvio aqui. Vamos seguir as placas pelo caminho. Também vamos admirar paisagens incríveis, mas lembro que o acesso não é fácil. E se caso você não consiga chegar, você pode contratar o traslado com o pessoal lá do Vale das Cachoeiras. Pois há muitas subidas íngremes pelo caminho. Mas, no final, todo o esforço será recompensado. Chegamos! E aqui também tem um pouco de história. Podemos apreciar esse paredão de pedras da época do Império. E vamos seguindo e sendo recepcionados pelos pets aqui do Vale das Cachoeiras. Eles são muito amigáveis. E aí, pessoal, saudações! Mais um passeio bacana para vocês. Mais uma dica maneira aqui no Vlog do Gerê. É o Vale das Cachoeiras, aqui em Bananal, na Serra do Rodriguinho. Vamos conhecer esse lugar maravilhoso aqui na Serra da Bocaina. Mais uma dica especial aqui do Vlog do Gerê. Então, não perca a chance de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo. E esse lugar aqui é muito bacana! Começamos com essa piscina de água direto da mina. Muito deliciosa e refrescante. Lá é o restaurante. Tem comida, bebidas, porções. Você pode ficar à vontade e escolher lá no cardápio. E é importante você reservar com antecedência para utilizar desse espaço maravilhoso. Existe uma taxa de visitação e não pode entrar com alimentos e bebidas. Vou deixar os contatos na descrição do vídeo. Assim, você pode estar consultando todas as regras de visitação. Os contatos estão na descrição. Essa é a cachoeira do Rodriguinho. Bom, já conhecemos o canal. Vamos ver um pouquinho aqui do Vale das Cachoeiras e a Cachoeira do Rodriguinho. Agora, vamos pegar uma pequena trilha de mais ou menos um quilômetro. E vamos conhecer uma outra cachoeira. Diz o rapaz que ela é mais bonita que essa daqui. E a gente vai lá conferir. Porque nos nossos passeios não pode faltar trilha. Então, vamos lá. Para mais essa aventura aqui no Vlog do Gerê. A trilha é curta. Tem menos de um quilômetro. A trilha é curta. Tem menos de um quilômetro. Essa ponte aqui. Então, galera, mais um lugar bacana para vocês conhecerem. Uma dica legal aqui no Vlog do Gerê. Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Compartilhar esse vídeo Porque você compartilhando o vídeo Ativando as notificações Você ajuda aqui o Gerê A descobrir cada vez Mais e mais lugares bacanas Para a gente poder Passear aqui na região da Serra da Montiqueira Na região da Bocaina E outros lugares maneiros para vocês Beleza? Vamos seguindo pela trilha Chegamos Vamos ver aqui Então essa aqui é a Cachoeira das Andorinhas Aqui do Vale das Cachoeiras Em Bananal, São Paulo Voltando Estamos aqui para a área do restaurante Vou curtir a piscina Que lugar delicioso Aproveitar para me deliciar Com uma porção deliciosa De linguiçinha com aipim E tomar aqui uma cervejinha sem álcool E relaxar Vamos fazer um voo de drone E conhecer a área por cima Esse é um lugar de natureza Muito frequentado por quem busca Um alívio para o estresse do dia a dia Aqui você pode relaxar Aqui você pode relaxar E aí E aí E aí E aí E aí Então essa foi mais uma dica Aqui no vlog do Gerê para vocês Eu sou grato pela sua audiência Não perca a chance de se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilha este vídeo Ativar as notificações